Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o Castle Story, galera, na nossa série aqui de invasão, beleza? Se possível já deixa o like aí pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí pra receber notificações dos próximos vídeos e também deixa um comentário aí que eu vou estar lendo e respondendo, vai para os bugs aí. Então é isso aí galera, queria agradecer também ao feedback do último vídeo, muito obrigado pelo apoio aí, beleza? Bora lá galera, a gente tá com sérios problemas aqui. Por que é cara? Tem um cara preso aqui, tá ligado? Tipo, sério, ele ficou preso. Não, sério, ele ficou muito preso, mano. Ah não cara, tô muito burro! Ai meu Deus! Ah, ele ficou preso por causa do... que tipo, os Corruptions no último vídeo fizeram uma escada aqui subindo. E acontece que esse menino entrou pra limpar e na volta eu acho que já cresceu terra e fechou ele. Ah, parabéns hein cara. Não, parabéns mesmo. Pô galera, a gente tá com uma certa dificuldade de segurar as ordens daqui, mano. Bem difícil mesmo, tá bem difícil. Qual que é essa task? Eu preciso saber qual que é essa task. Pra... precisamos fazer isso aqui pra dar uma atrasada nos bichinhos, mano. Se não... Xixi, você tá perdido aí. Porque se não galera, a gente vai se... vai... vamos perder, vamos perder. Corre filho, corre esse negócio aí. Corre com o pau, daqui a pouco vai... o negócio vai ter treta aqui, daqui a pouco vai ter treta. Dá pra fazer mais algum boneco? Deixa eu ver... não dá, que droga pessoal. Tá muito apertado isso aqui gente, tá muito apertado. Eu acho que mais pra frente eu vou fazer uma salinha só pra... Pra pôr as armaduras, sabe? Pra ficar num lugar mais... mais amplo. Porque aqui dentro tá muito apertadinho, mano. Opa, deu bom. Deu bom, bora aqui. Bora geral. Pegar suas armas. E vamos ver galera, vamos ver. Estamos na 17ª wave. 268 Corruptions mortos. A gente matou. Então tá bem... tá bem bacana. Tá feito. Vai lá todo mundo. Vai lá todo mundo. Ah, nossa. Sabe o que aconteceu? Eu acho que agora... Foi a primeira vez que... Que não sobeu nenhum Bricktrons. Pra trabalhar, mano. Estão todos em guerra agora. Literalmente todos em guerra. Vamos ver como vamos nos sair... É... Nesse ataque aqui, mano. Beleza? Lá vem. Lá vem o negócio. Lá, lá vem. Doidão, ó. Doidão. Pau nele, pau nele. Nossa, que coisa linda. Eita. Ele tá quebrando uma madeira, velho. Como assim? Eita, velho. Nossa, quanto bicho grandão. Nossa, destruíram, cara. Ah, eles destruíram. Eu nunca senti nela daquele lado que tava funcionando e eles destruíram. Eita, gente. Pelo amor de Deus. Sobe aqui um pouquinho. Pera aí. Calma, nega. Nossa Senhora. Tão... Nossa Senhora. Coitado do Tim. Pô, Tim. Toda hora você morre e ressuscita, mas morre de novo. Isso aí, Tim. Faz não, né? Isso aí, Tim. Muito bom. Muito bom, Tim. Mete o louco mesmo. Mete o louco assim. Isso. Gente, pelo que eu vi ali, a gente perdeu um... 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 Tinha 14. Nossa Senhora. Beleza. Beleza. Pronto. Feito. Devolvem suas coisas. Devolvem suas coisas. Rapidão. Tem que ser bem rápido, hein, pessoal? Bem rápido. Ah, é só pôr eles aqui, ó. Ou não? Sei lá. Acho que deve ter algum jeito de fazer que eles automaticamente devolvam. Eu não tenho que ficar clicando, sabe? Mas, enfim. Beleza. É... Já defendemos a 17ª. Agora vamos esperar a 18ª horda. Tá muito massa, mano. Perdemos só um. Parece que nasceu de novo. Não entendi. O cara foi ressuscitado. Sei lá. O pior é que a gente perdeu um aqui, né, mano? Ah, esse cara... Meu Deus do céu, hein, amigo? Você tá ali... Parabéns aí. Se matou aí no negócio. Eu tava dando prioridade pra aqui mesmo? Ah, pra fazer, tipo, aqui uma... É... Eita, quebraram aqui também. Puxa vida. Pra fazer aqui, tipo, um obstáculo, né, galera? Pros bichos. Vamos continuar fazendo isso aqui. Vamos fazer mais um pouco aqui, ó. Aí. Vamos fazer umas coisas bem feio ali, mano. Que é pra proteger o nosso castelo. 57 segundos aí, galera. 53, 52. Eu acho que já vou pôr os... Eu já vou pôr eles. Pra se equiparem. Poxa, eu já tenho uma espada aqui. Legal, hein, cara? O que você não tá fazendo aí, hein? Workish. Bom, vamos pôr aqui. Eita, eu dei uma atrasada. Boa, garotos. Vamos embora, vamos embora. Eita, mano, tá... Olha, olha isso, gente. Olha, o negócio tá feio ali, viu, galera? O negócio tá feio. Os bonequinhos estão todos se matando ali pra... Pra pegar um lugar ali. Na hora de... De pegar o kit, né, mano? Os arc flechas, espadas, etc. Tem três aqui em cima. Eu tô preparado, hein? Estou preparado para mais um ataque. Esse cara tem muito... Muito quina. Isso aí. Pega fogo nele. Pega fogo nele. Muito bom. As barreiras já estão funcionando ali, ó. Os obstáculos. Prende com o Rick, isso, hein? Rick boladão. Não, não, gente. Necessita disso, não. Carece dessa treta. Ou carece sim, gente. Pode segurar eles aqui em cima. Eita, meu Deus do céu. Errou, galera. Ai, meu Deus. Ah, ia atacar agora. Deixa eles atacar. Beleza. O máximo que eu pude deixar para os... Para os... Para os arqueiros já deixei. Agora eu tenho que segurar, mano. Não tem como, não. Chegou a hora de defender. Boa. Fuzila eles, arqueiros. Fuzilam eles. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Perfeito, mano. Perfeito. Ah, é... Ah, eu perdi alguém? Ah, perdi um. Que triste, cara. Fique chateado. Mas não tem problema. Aí, beleza, galera. Mais uma hora. Assim que estiver chegando para a próxima hora, eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Beleza, galera. 33 segundos aqui para o próximo ataque, mano. Poder que eu... Está meio que morcando aqui, cara. Está... Chora. Eita, o cara deixou o chapeuzinho ali para lá, velho. Que isso? Eita, deu uma travada, hein, galera. Deu uma travada ali. Basta não tem problema. E, bora lá, guerreiros. Vamos lá, arqueiros. Cara, tem arqueiro para caramba, velho. Muito bom. Vamos pôr aqui quatro... Quatro aqui em cima. Mais um guerreiro aqui. Ok. Beleza. Vamos organizar eles aqui, beleza, galera? O Poirot vem aqui atrás. O Poirot vem aqui atrás. Vocês dois sempre por aqui. Ok, perfeito. Você aqui. Você aqui. Aqui. E aqui. Bom. Acho que a gente já tem uma base bem legal de... De defesa. Vamos ver se a gente vai segurar, né? É a 19ª horda, mano. Meu Deus. Não é muita horda, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir segurar essa. Opa, os caras... Nossa, quando eu vim para esse lado aqui é ruim, galera. Porque... Cara, sentinelas não atacam. Aí fica bem tenso. Vem pra cá, vem pra cá. Uh, deitou um, deitamos um. Porque agora vem um montão, velho. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não. Não vai não. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Não vai não, não vai não, vai não. Ai, meu Deus do céu. Vai não, gente. Vai não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, deumaiou um lá embaixo, cara. Nossa senhora, dois. Nossa, doeu meu coração, cara. O bichinho voou. Nossa, pessoal, será esse nosso fim? Meu Deus, mano. Eu acho que esse vai ser nosso fim, cara. E agora? Quem poderá nos defender? Puta merda. Nossa, bugou o bagulho todo ali. Vocês já podem... Podem devolver as coisinhas, velho. Podem devolver as coisinhas. Vai, met... Nossa, acho que tem trem grandão subindo, mano. O Han agora vai se ferrar, hein, galera. Ele vai se ferrar hardmente. Porque ele tá aqui em cima sozinho. Vamos torcer pros bonequinhos aqui conseguirem... Meter a porrada de todo mundo ali, velho. Senão vai dar merda. Ai, conto isso, mano. Vocês tem que ir fazendo os serviços por aí. Não dá pra ficar parado aqui, não. Beleza. Vamos criar uma testa aqui, mano. Aí. Boa. Caraca, mano. Tá quase sem vida. Eita, mano. Esses caras vão ficar presos aqui, velho. Aí, foi pro saco. Será que dá pra pegar esses? Pô, dá sim. Ai, saidei, 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 saidei. Ai, morreu mais um, cara. Que droga. Ah, meio que eles bugaram ali. Eles estão presos ali. Deixa eles presos. Deixa eles presos. Por causa do tamanho dele, cresceu terra. Eles ficaram presos. Ah, não tô nem aí. Deixa eles presos. Fica lá. O negócio aqui vai ser The Fader. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Eu tenho planos pro próximo episódio. O que a gente pode fazer no próximo episódio? Precisamos pegar um pouco mais de ouro pra fazer mais algumas sentinelas e melhorar aqui essa entrada. Então no próximo episódio a gente vai estar trabalhando aqui nessa entrada em específico. Beleza, galera. Vamos estar adiantando um pouco aqui. Também vamos estar pondo uma porta aqui, né? Que é pra ter saída pelos dois lados. E assim, dar continuidade aqui nesse nosso mapa, mano. Nessas nossas defesas aqui. Tá pica pra caramba. Vixe, mano. Esse cara parece que tá saindo aqui em cima. Ou não? Sei lá. Acho que não. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por terem assistido. Se possível, aí se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então valeu o vídeo. Deixe um comentário. Valeu. Fui!